Olá gatinhos e gatinhas, hoje vou customizar este gatinho motivo de porta com coloridos da primavera, vamos passo a passo, olha como ele era antes, vou fazer uma transformação nele customizando, foi o que eu fiz, eu peguei retalho de feltro, tinha esse retalho de feltro, esse fitilhozinho, desenhei em forma de coração e fiz uma amarração aqui no meio, então por cima do que ele já estava, eu colei cola de tecido, uma cola bem simples, fiz isso aqui ó, vou transformar o gatinho de feltro, esse lacinho aqui, isso aqui fica como se fosse o segundo lacinho, aqui para dar beleza, tinha retalho de jeans ó, desenhei um coração, então o coração fica a critério de vocês, se desenha um coração pequeno, médio, não tem medida, então com sobras de cianinha ó, colei em volta, apenas se a cola é muito simples de tecido, até com o dedo você melar, mexer um pedacinho de fora para mostrar para vocês como ele é simples ó, então aqui por trás, você cola, ele sai, ele não danifica o tecido, ele é muito simples de trabalhar, então aqui em cima eu fiz isso aqui ó, vou fazer essa transformação nele aqui, esse gatinho de porta, e aqui no meio, com retalho de feltro amarelo, vou fazer também essa pequena modificação, tudo na barra de coração, não vou usar cola quente, porque a cola quente você pode, com um tempo você querer fazer uma modificação, e a cola quente ele destrói, danifica o tecido, então coloquei, fiz um coraçãozinho também para colocar na orelha ó, vou colocar aqui no resto, olha só como está ficando lindo, aqui chama costumização, olha só como está ficando bonito, lindo, então tinha sobra de fuxico, e fiz também essa criatividade, você costumiza da maneira que você quiser, a sua maneira. aqui também ó, o chico, era uma sobra que eu tinha guardado, aí eu botei para funcionar, aqui coloquei aqui em cima, olha só que lindo está ficando a minha costumização com o gatinho de porta. aqui atrás, foi o que eu fiz, né, onde ia faltar aqui né, ia faltar aqui um pouquinho, olha só que transformação. você está costumizando o gatinho de porta, a sua maneira. aqui, eu coloquei juta, fio de juta, porque não é arame, olha só, fio de juta, e pintei com tinta preta, para colar a barba do gatinho. aqui, colar. aqui atrás do rabinho dele, colar a barba do gatinho também, deixa eu ver. deixa eu ver o que tá faltando, tá faltando alguma coisa, deixa eu ver, para completar. aqui, eu vou colocar esses dois fuchicos aqui ó, não faz mal, menos mal, esse vem para aqui, e esse vem para aqui também. aqui ó, meninas, espero que vocês tenham gostado da costumização do gatinho. olha só como ficou lindo, olha só como ficou lindo. depois da transformação, olha assim, olha aqui. as mãos aqui é só, porque a colinha tá molhada. ele vai ficar mais ou menos assim ó. o gatinho de porta, o estilo de primavera, espero que vocês tenham gostado. até o próximo vídeo, tchau. tchau.